Você já pensou que normalmente a maioria das pessoas elas pensam assim Eu preciso perder 20 quilos, eu preciso perder 50 quilos Como você perder de 5 a 10 quilos de uma forma rápida Que você não vai nem perceber, que você não vai nem sentir Que é a dica matadora? Então anota aí Você vai perder 1 quilo 5 vezes Você vai perder 1 quilo 10 vezes Fica muito mais atingível, fica muito mais alcançável essa meta E você sofre menos, você dói menos Não queira abraçar o mundo Olha, eu tenho que perder 10 quilos, então eu vou começar hoje já cortando tudo que eu posso Não! Corta a pequena coisa Corta aquela escapada xodó que você tem Ou aquele doce que você gosta, que você fala que você não vive sem Prova! E começa a fazer disso um hábito Na hora que esse primeiro pequeno hábito foi implantado e que já está no piloto automático Você passa para a próxima meta E aí você vai ver que esses 10 quilos, ele vai embora muito mais rápido do que aquilo que você imaginava Porque você focava 10 quilos, agora você vai focar 1 quilo 10 vezes Então vai ficar mais simples, vai ficar mais rápido, vai ficar mais tranquilo E você, na hora que chegar no objetivo, você não vai nem ter percebido Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal E favorita se você realmente está sentindo que o conteúdo está agregando na sua vida Tá bom? Ótimo dia, ótima noite, ótima tarde, ótima semana Ótimo tudo para vocês